O Ministério Público obteve a condenação de um homem a uma pena de 38 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. O réu era acusado de estuprar uma adolescente de 14 anos. A investigação apontou que o crime aconteceu nas cidades de Laginha, na região da Zona da Mata e também em Ipanema, no Vale do Rio Doce. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o repórter Ivan Duarte. Boa noite, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite para você também e a todos que assistem ao MG Record. De acordo com o Ministério Público, o condenado tem atualmente 27 anos e praticou, entre agosto de 2021 e março de 2022, conjunção carnal e atos libidinosos com uma menor de idade. De acordo com a investigação, os crimes, como você disse, Saulo, aconteceram nas cidades de Laginha e Ipanema. Ainda no ano passado, os abusos contra esta adolescente continuaram, depois que o homem fugiu com ela para a cidade de Cordeirópolis, em São Paulo. Além disso, soma-se a pena dele danos morais à vítima por tolher o direito dela de ir e vir, a humilhar e também retirar direitos básicos de vida da menina. Ainda segundo o Ministério Público, este homem também foi condenado por coagir a garota para que ela não falasse mal dele no inquérito policial. Ou seja, não depôsse contra ele no inquérito policial. No entanto, Saulo, o depoimento desta menina de 14 anos e também dos pais dela foram fundamentais para que a justiça estabelecesse esta pena. Repetindo então, Saulo, são 38 anos e 4 meses de prisão em regime fechado para este condenado por estupro. Pela pena de danos morais, ele terá de pagar uma indenização de R$ 8 mil à vítima. Saulo.